A hora que tu precisa, é muito bom, a gente faz o que gosta e ganha um dinheirinho, né? Um avião que não precisa de piloto ou qualquer tripulante. Ficção? Não, é a mais pura realidade. O equipamento israelense que está sendo avaliado pelo Ministério da Defesa desde dezembro do ano passado foi apresentado à imprensa ontem na base aérea de Santa Maria, na região central. De longe parece um avião comum, é só de perto que é possível ver a diferença. Não há espaço para qualquer tripulante. A aeronave é toda controlada por meios eletrônicos. O piloto fica em terra, nesta estação, que por medida de segurança não podemos mostrar. Todas as imagens captadas pelo avião são transmitidas em tempo real para este centro de monitoramento. O avião ainda pode voar em qualquer condição climática, o que facilita a visualização de áreas de difícil acesso e de risco. A aeronave pode ser usada não só em zonas de guerra, mas no patrulhamento de fronteiras, de áreas urbanas e até em operações de busca e salvamento. Eu posso estar atuando com diferentes equipes e o sistema está 16 horas, 15 horas atuando. Obrigado. Obrigado.